O homem que mordeu o carro Título Estou aqui a compor, mas acho que é bom Estou aqui a acabar de compor Queres que eu faça um número de sapateado? Não, está feito, está feito Espera, não precisas, hoje não precisas Hoje podes poupar os teus pés Título deste episódio, lance-se o corpo sexy Esse machado pelo ar, eleve-se o rabo e vamos cantar Está giro Olha, por acaso, venha Mas o vamos cantar é gratuito Porque na verdade não há nada de cantigas nesta Vamos ter de cantar nós Começamos com uma sequela De uma notícia da semana passada Se lembram isto, correu o mundo No voo da Ryanair entre Manchester e Ibiza Teria acontecido a ação de cariz sexy Entre um homem e uma mulher, lembram-se disso? Sim, sim O homem era casado Ia para uma despedida de solteiro em Ibiza E em casa tinha a mulher grávida Sem fazer ideia de que estava a acontecer Digamos que esta despedida de solteiro começou de facto muito cedo A senhora do avião não fazia parte do grupo que ia para a despedida de solteiro Mas entrou claramente no espírito A senhora, tal como os convidados da despedida de solteiro Tinha estado a beber um bocadinho no bar do aeroporto E agora sabe-se que, de facto, não ocorreu nenhum ato sexual O que aparece naquele vídeo é apenas uma lap dance A senhora fez uma lap dance ao homem Depois dos amigos dele terem dito que ele estava triste Por ter deixado a mulher grávida em casa E a senhora então chegou-se à frente Vão perceber? Nós estávamos estorcendo a realidade desta história Claro Agora chegou ao ponto de vista da senhora De 39 anos de idade Ela própria casada e mãe de 3 filhos Diz que não se lembra bem do que aconteceu no avião Mas viu o vídeo e ficou pasmada e horrorizada com o comportamento dela Relabas com certeza Já pediu desculpa a toda a gente Ao homem, à mulher dele, à família dela O que eu acho é que algumas despedidas de solteiro São como uma onda de choque Acabam por afetar pessoas Que estão num determinado raio Mesmo que sejam pessoas pacatas As pessoas estão lá na sua vidinha Ah, isso é uma pacata mãe de família com 3 filhos Fica isto, festa! Lepas! Bom, na América Deixa-me só aplaudir a transição normal para a festa Obrigado, obrigado Desculpa, mas parece-me que para lá de dentro Houve lá muitos fregas-frega Para se confundir Então, Luísa Para se confundir com ato sexual Não Não, confundiu-se Acho que a confusão vem da fotografia, não é? Não, era um vídeo Era um vídeo A própria lap dance envolve umas dãs Envolve uns fregas-frega Claro Neste momento estou a fazer O conceito da lap dance é um bocadinho frega-frega Sim, sim, sim Falamos do conceito do lap dance Não, agora não há tempo Vamos mostrar Não, não, não É melhor não Próximos, mas também não tanto Caramba Sério, eu estou aqui e tu preferias experimentar com... Porque está mais perto Está mais perto Tudo bem Ah, é só por isso? Sou padrinho do filho dele Eu sou por tudo acabar Na América A grande sensação do momento No que toca precisamente a despedir-se solteiro Mas também festas de aniversário Eventos de team building De empresas, etc É algo de único e extraordinário Falo de clubes De lançamento de machados Nada mais diz Festa, alegria Espírito do grupo Do que atirar machados pelo ar Sim, sim Que maravilha Adoro Paintballs, laser tags Ponham-se a pau Os machados chegaram para triunfar Por 20 dólares por pessoa Grupos de malta Reúnem-se neste estabelecimento Onde se entretêm a lançar machados pelo ar Tentando que eles acertem em alvos E há muita gente que começa nisso por brincadeira E lança machados de maneira torta E depois tornam-se peritos nesta arte A arte do lançamento de machados pelo ar O meu aniversário A vizinha-se E eu, de bom grado Adoraria convidar-vos a todos Para uma sólida hora De lançamento de machados pelo ar Não, não, não Só que ainda não há em Portugal Ainda não há em Portugal Talvez se possa convencer um lenhador qualquer Em prestar-nos uns machados Não Não E já agora deixa-me só dizer-te Se tu por acaso lançares machados Eu peço então que se crie todo um raio À volta de 20 quilómetros Concordo Saiam Saiam Na verdade E mesmo que o Alves esteja à frente Nada garante que o machado Não vá numa direção Nós vimos isso com o ténis Eu conseguia bater na bola E ela ia para trás Incrível Incrível Não há nenhuma explicação para aquilo Há um físico Neste precisamente Nem Munique Na Almanha Que está a analisar o vídeo E a pensar como é que isto é possível Sim Sim, sim That is kind of possible Bom Histórias de desvios de fundos em autarquias São comuns Um pouco por todo lado Se eu não falo inglês Não faço ideia Esta história É uma língua universal Ele tem que comunicar com as pessoas Todas Esta história de um desvio De fundos em autarquias É especialmente original A questão é que nós realmente sabemos Qual é o uso Que as pessoas que fazem os desvios de dinheiro Dão ao dinheiro É o tipo de coisa Que também não acrescenta Grande coisa à notícia As notícias geralmente dizem que determinada pessoa Que trabalhava numa Câmara Municipal Desviou Ou numa junta Desviou dinheiro para seu proveito Esta funcionária em particular Funcionária da Câmara De um sítio chamado Gainesville Na Flórida Sacou mais de 83 mil dólares À autarquia E sabe-se que uso deu ao dinheiro Foi notícia Ela usou o erário público Para fazer um lifting ao rabo Com 83 mil dólares Fazem-se liftings épicos Com 83 mil dólares Tu liftas o rabo até a estratosfera Até a nuca Até a nuca Para sermos realistas Queria dizer estratosfera Mas sim Ficas foicas com as nádias Como se fosse um chapéu Podes pôr assim por cima da cabeça As nádias E bom Para além disto Usou dinheiro para refeições TV cabo Portagens E uma televisão nova Pronto Está muito detalhado Foi despedida E depois foi presa Diz que está inocente Diz ela Está inocente? Se ela achava que se podia Mas o que é Não se pode usar dinheiro na autarquia Para um funcionário Fazer um lifting ao rabo Mas eu sempre vi fazer isso Ela pode argumentar que é da autarquia E da mesma forma As suas nádegas também são da autarquia É tudo da autarquia No fundo ela pode sempre dizer Que fez obras É uma coisa As autarquias fazem obras Claro, claro Exatamente O dinheiro que têm Mas tinha que ter posto um andaimezinho Se calhar Tinha que ter lançado concurso público Assim foi a desligação direta Pois foi Pois foi Pois foi Também uma placa A dizer quanto custou Claro O início das obras E o término das obras Foi mal feito Da parte dela Ou então não está no plano direto O municipal Exato É isso A imagem como iria ficar Claro Claro E o cantar? Realmente? Não Posso agora acrescentar o fim Agora sim faz sentido Agora sim Agora sim Agora tu seja gentil Comerciao 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 Obrigado.